Você sempre teve curiosidade em saber se o teu cabelo pode cair mais em determinada época do ano? Por exemplo, se cai mais no outono, se cai mais no inverno? Será que o cabelo realmente cresce mais no verão? Sobre isso que eu quero falar com você hoje, aqui nesse vídeo do canal Ecléria. Você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui para se inscrever e receber as últimas novidades científicas do mundo da tricologia diretamente dos Estados Unidos. A natureza apresenta várias fases bastante distintas do crescimento da purificação. Nós vemos, por exemplo, vários animais que tem mais lã no inverno, por exemplo, as ovelhas. Chega no verão, ela perde aquela lã. Inclusive, eu fiz uma viagem bem bacana no Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos. E a gente estava bem na época que os búfalos estavam perdendo aquela pelagem. Então, tinha uns animais com aquela pelagem maravilhosa e outros perdendo um pedaço. Então, é uma coisa bem interessante de ver, né? E será que nós, humanos, temos isso também? Será que a gente tem uma alteração do ciclo de crescimento capilar? Se toda a natureza tem, se quase todos os bambíferos têm algum tipo. Até as folhas caem, né? Quando chega o outono, será que nós também temos isso? Vários estudos científicos foram, então, conduzidos para tentar investigar um pouquinho esse fator. Principalmente, foram conduzidos, então, no hemisfério norte, que é onde tem Estados Unidos, Inglaterra, países mais envolvidos cientificamente. Então, o que a gente fala aqui nesse vídeo, né? Ele vale ao contrário, né? Para quem mora no hemisfério sul, que as estações do ano são ao contrário, né? E verificou, sim, que realmente, ao final do verão, no outono, tinha mais uma queda de cabelo, tanto em homens quanto em mulheres. Então, comprovando realmente que o ser humano tem essa variação, essa sazonalidade de pilificação ao longo do ano. Então, se você nota que em algumas épocas do ano cai mais cabelo, saiba que isso é totalmente normal, tá joia? Não se sabe exatamente por que isso acontece. Existem muitos fatores relacionados. Não se sabe se é em relação à incidência de luz solar, à temperatura, os hormônios que variam bastante. Por exemplo, nos homens, sabes que a testosterona é mais alta no verão e mais reduzida no inverno. Tanto é que a barba tem um padrão ao contrário. A barba cresce mais no período em que a testosterona está mais alta. Já em relação aos outros anexos da pele, por exemplo, as unhas, pelos estudos, não foi notada a alteração. Então, as unhas, teoricamente, crescem de maneira constante. E é muito importante saber, né? Que mesmo que tenha essa queda sazonal, existem diversos outros fatores envolvidos. Questões hormonais, vitaminas, minerais, inflamação, tudo que eu venho falando para vocês. Inclusive, outras pesquisas investigaram qual que é a preocupação das pessoas em relação à perda de cabelo. E também notaram que no outono as pessoas procuram mais aqui na internet, no YouTube, no Google, a respeito de queda de cabelo, comprovando também esse fato. Não se sabe ao certo porque no final do verão a pessoa acaba perdendo mais cabelo, mantendo talvez aquele cabelo até o final do verão. Talvez seja para proteção de radiação ultravioleta, que como a gente fica mais exposto durante o verão, né? Então pode estar acontecendo isso também. E lembrar que as mulheres também têm um ciclo capilar em relação ao ciclo menstrual, né? Geralmente as mulheres acabam perdendo um pouco mais de cabelo quando estão no período da TPM, em que aumenta os níveis de hormônios que são ruins, gerando acne, oleosidade e queda de cabelo. Mais um ciclo que está acontecendo, bom? Então a gente sempre está investigando as últimas novidades da tricologia, trazendo as novidades dos maiores congressos do mundo para vocês, né? Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E espero vocês nos outros vídeos. Dr. Lucas Fustinânia, um forte abraço e até a próxima! E aí